Joga mais aqui Vem, vem, vem Vem, vira, vira Vem, vira, vira, vai virando, vem traçando Vem Vem, vira, vira, vira Vem, vira pra cá, direção Vem, olha aqui, vai se forregar Alonha traseira dela lá Vem, não, espera, para, para Para, para que a gente não tá em cima da madeira Vem, vamos baixar, pera aí, pera Vai, vai se forregar Vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai E agora, vai, vai, vai Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei Vamos lá primeiro Vamos tirar de novo o novo, cara Espera aí, Thiago Deixa comigo aí Olha aí, ó Aí, aí, ó Será, mano? Claro, claro, claro Agora eu vou aqui, vou reto Mas esse aqui vai se abrir, ó Vai botar esse aqui e vai lá A gente vai sair daqui, espera aí Ô Muriel, deixa ela um pouco mais retinha Eu vou ficar lá atrás, olha aqui Deu boa, Jorge Vai Ei, não vira tanto para a esquerda Não tem sombigo, não tem resto, cara Vai Será que ela vai fazer assim, mano? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Olha, eu acho melhor ela Mandirar de volta e voltar Será, mano? É, muito arriscado, mano, vai ficar nesse buraco aí Daqui a pouco assim, se ela cair no meio e acabar lá Aqui, fugiu, velho É, daí vai ser mais bem, mano É, se ela ficar bem acabalada, fudeu Se tivesse uma enxada, velho, já tirava esse barranco Carreca Espera, espera aí A gente tem um soco no cariola Tá, velho Tá rolando aqui Ô, dá uma tentadinha de novo Se alguma, Muriel Olha aqui Tenta jogar mais pra cá, ó Mais pra cá um pouco Mais pra cá Aqui, aqui, ó Vem mais daqui, ó Vem mais daqui, ó A lela vai tombada Não, não vai, não vai Não vai, não vai A lela vai tombada Vai dar ruim Vai se carregar Vem mais pra cá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pera aí, pera aí, vai um churrasco Vamos pegar junto aqui, ó Não, 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 o cavalo perdeu lá, ó Acho que todo mundo vem aqui ajudar aqui, ó Pra não deixar tombar Vai pegar a corda lá Puxa aqui na corda agora Pra que tá subindo uma vez só Pera aí, Muriel Tem alguém aqui na frente Vou unir alguém ali Se não tem tudo aqui nessa corda, ó É, também acho que ela vem aqui Mas tem tudo aqui, né? Vamos lá então, Muriel Será? Senta, mano Pera, pera, pera Pera aí, o Daniel também vem aqui, ó Ajudamos aqui, ó Alguém vai pra cá pra corda ficar reta Se não eu vou puxar vocês Pera, 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 pera Ela não tá com a balada a roda ali? Tá com a balada Tem que cuidar que também é essa aqui que tá aguentando um pouco Pra ela não, ó É, pra não descer Não, não, aqui Tem uma pedra ali, ó Se ela pegar na pedra ela não sobe Vai, 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 vai Vai, vai, também Vai, 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 vai Para aí, para aí, para aí, para aí Não, não, não para, não para Vai, vai, vai Não, pera aí, pera aí, pera aí Vamos jogar a corda pro outro lado agora Vamos todo mundo subir aqui, ó Aí ela enfina É, vamos subir aqui, cara Vai, 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 vai 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 Uuuuuh Tá louco, mano Quero ver pra toda a equipe Vai aí, mano Porque eu mostrei o ô, velho Nossa, mano Que insano, velho Caraca, que loucura Família Começo de vídeo Perrengue, né, mano? Todo lama, todo molhado, todo furido Mas falar um bagulho pra vocês, mano Isso aqui é muito massa, velho Só quem tá presenciando uma cena aqui dentro É que sabe O quanto o rolê é difícil Mas é da hora ao mesmo tempo, né, família? Então vai se inscrevendo no canal Deixa aquele likezão, né? Pra fortalecer todos os vídeos E é isso daí, família Ó, luz do sol já tá quase indo embora E agora é nossa vez de passar naquele buraco lá, velho Agora nós estamos ferrados, velho Que a gaiola passou Provavelmente se tivesse que voltar Seria muito mais fodido, né, mano? Porque já detorou tudo Desbarrancou um pouco ali Caiu dentro do barro Algumas coisas eu consegui filmar pra vocês Mas é isso aí, mano Agora nós vamos tentar passar lá, velho Vai, vai, vai lá, pega outra Pega outra, pega outra Pega outra lá Olha o Daniel, ó Olha o Daniel, ó Próximo É, rapaziada, eu tô pra dizer pra vocês assim, ó A última vez que nós fizemos essa trilha, hein? É, daqui a menos com a gaiola Passamos Passamos Agora ninguém sabe o que que tá aí pela frente, né? A gente pensou se o pior tiver que voltar? Aí ferrou, né, mano? Passamos tudo, família Mini moto A gaiola foi a pior, mano Fazer massa Um rolê assim, né, Thiago? Ah, se não tiver Tranqueira assim Não tem graça, né? Ainda bem que tá numa galera Gigantesca aí Todo mundo ajudou Todo mundo Tudo certo, mano Foi simbora, família Pegue a nossa Minha, dá uma moto Ó, que porra é essa? Errei a moto Meu, todo caca Todo, todo, todo Passei Mano, família Se eu errar pra sair de cima Tá aqui, mano Dá uma tigela O dia toitinho, mano Que perrevisão, família Você tá doido, mano Ele aqui é louco, mano Mas a gente gosta disso, mano É uma mini moto É muito louco, mano Ó, porra Caralho Caralho Ele parou, mano Que que ele parou Esse corno, velho Peguei no empalho, velho Agora caguei tudo Meu ferro, ó Já era Ah, moção Porra Que que tu parasse Seu cadela Meu Deus 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 É Boa, você quer dizer que eu não vou gravar? Eu não vou gravar, cara. Eu não vou gravar, eu não vou gravar. Eu não vou gravar, eu não vou gravar. Eu não vou gravar, eu não vou gravar. Eu não vou gravar, uhuu... Uhuuu... Uhuu... Uhuu... Nossa senhora! Olha!! Nossa, canta! Certo! Isso foi rolando o carro, moleque Ó! Caiola ajudando aí, ó! Cê tá doido! Chegamos, família! Cê tá doido, mano! Que rolezão insano, família! Nossa, a gente tanta Minimotos, velho! Eita! Eiga, mano! Olha só! Olha só, como é que ficou? Não fui! Nossa, velho! Caraca! Eita, mano! Olha só os caras que estamos! Que finalzão de role, mano! Uma Minimotos que toda suja! É, rolajada! Vai, velho! Dá os caras ali! Nossa! Hahahaha! Tá! É, velho! É, velho! É, velho! É, velho! É, velho! É, velho! Que merda, mano! Rolêzão insano da família! Agradeço aqui, rapaziada da TDS! Tamo junto, mano! Cara, que rolezão insano, mano! Cê tá doido, velho! Se não é perrengue no mato, tem vídeo, né, mano! Ainda não tem graça! E não gosta disso, né? Eu acho demais! Muito massa, velho! Gaiolando aqui, ó! Representou, velho! Cê tá doido, mano! Bateria da GoPro tá com 103% só! E uma aranha não saiu do... De liga essas coisas aí, caralho! Hahahaha! Nossa! Sei nem como é que tá ligado ainda! Ei, tá vivo? E aí, como é que tá? Tamo aí, né, pai? Nossa! Tá de barra, ó! O meu coturno! Caraca! Foi diferente! Foi de freditaço, mano! Pauleira! Não paramos pra nada! Só paramos pra churrasco! E por que atolou? Se não, não tava dando até nada! Não, nem paramos ali! Só trabalhamos pra passar, né? É isso daí! Vamos fazer sabe o que agora? Joel! Aquela cervejinha? Não, vamos pro Joel, pai! Cervejinha! E Joel! Família, se gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, tá ligado? E se não é inscrito, se inscreve no canal e faça parte dessa família! Família Descarado! Pescador! Como vocês quiserem chamar! Beijão pra quem comenta aqui! Até o próximo vídeo! Se não estiver, valeu! Tchau! Tchau!